Terça-feira, dia de Paulo Souto responder as perguntas dos telespectadores. Nosso assunto sempre é direito doméstico, trabalhista ou previdenciário. Bom dia pra você, Paulo. Que bom contar com a sua companhia mais uma vez. Eu que retribuo pra você. Você está de volta, né? Não é quanto tempo que a gente ficou sem se falar. Que bom. Quantos dias de férias? 45? Ah, quem me dera. Não, senhor. Eu me andei com o fim de semana e ganhei. Foram várias semanas, viu? Eu sei, é um fera. Vamos lá pras perguntas de hoje, Paulo. Selecionamos aqui alguns telespectadores que mandaram as suas dúvidas e a gente vai tentar responder agora. O primeiro deles é o Márcio Nascimento. Quem já recebeu o seguro-desemprego, já está trabalhando há 12 meses, vai ter direito a receber o benefício caso seja demitido novamente? Desde que ele seja demitido sem justa causa, ele já cumpriu a carência, que seria de 9 meses, ele terá direito. Boa notícia pro Márcio, então. Próxima pergunta selecionada pra hoje é a de Elias Flágio. Eu trabalhei como professor municipal efetivo por 24 anos e trabalho na Cajepa desde 2003. Pedido emissão do cargo de professor em 2013 por acúmulo de emprego. Gostaria de saber qual é o procedimento pra que eu possa inserir o tempo de trabalho do município junto com a Cajepa. A gente precisa saber pra que regime ele contribuiu, se foi pra o APB Preve ou se foi pra o INSS. Se foi no INSS, ele pede pra verbar o tempo de serviço da Cajepa na APB Preve. É simples, né? APB Preve não, ele é município. Exato. Seria o RPPS da Prefeitura Municipal, se for de João Pessoa. É possível, tudo certo. É possível, é possível. Muito bem, valeu Elias pela sua participação também com a gente aqui no Bom Dia Paraíba na Coluna. Eu quero saber. Essa pergunta agora é da Josiane, ela pergunta se posso conceder férias a uma empregada doméstica antes dela completar o período aquisitivo. Em hipótese alguma, a lei não permite. Só quando completar os 12 meses de tempo de serviço. O período aquisitivo é o primeiro ano? É o primeiro ano. Ela trabalhou 12 meses, tem mais 12 meses pra gozar férias. Antes disso? Nada feito, Josiane. Próxima pergunta selecionada pra hoje, Paulo. É a de Gustavo Silva. Um casal tem um empregado doméstico e apenas um dos cônjuges faz a declaração completa do imposto de renda. E a carteira de trabalho da empregada está assinada pelo cônjuge que não faz a declaração. Gostaria de saber se o cônjuge que faz a declaração completa poderá deduzir a contribuição patronal paga à Previdência Social incidente sobre a remuneração do empregado doméstico. Pode, por quê? Porque o empregador doméstico é a pessoa ou família. Neste caso, ela trabalha pra família. E sem problema algum. Como a dedução só pode ser na declaração completa, o cônjuge que não assinou a carteira pode porque a empregada trabalha para a família dele e ele faz parte da família. Sem problema algum. Isso, inclusive, eu tirei essas dúvidas pessoalmente na Receita Federal. Simples assim. Boa notícia também pro Gustavo e pra tantas outras pessoas que provavelmente passam por essa situação. Próxima pergunta de hoje, agora do Ricardo Oliveira, ele que mora aqui na capital. No caso de falecimento do avô, quantos dias a empregada doméstica tem direito de faltar sem prejuízo da remuneração? Essa pergunta é reincidente, né Paulo? Muito comum. É, mas eu tenho que explicar aqui agora o seguinte. O ascendente é aquele, é os pais, os avós e os bisavós. Certo? E o empregado tem direito a folgar dois dias sem prejuízo da remuneração no falecimento. Tem ascendentes ou descendentes. No caso aí, filhos, netos e bisnetos são os descendentes. Ela tem direito a folgar dois dias. Vai até três gerações pra cima e três gerações pra cima. Não, vai até enquanto, mas só que a idade... Não, claro, mas em caso... Mas enquanto tiver... Tem direito. Avô, pai, avô, bisavô, tataravô e aí vai. Tudo certo. Esses dois dias tem que ser seguidos ou dois dias úteis? Como é que funciona? Olha, quando fala sem prejuízo da remuneração, é no dia que o empregado tem que trabalhar. Tá. Tá. Se uma... Na prática. Faleceu no sábado. Isso. Vai ter direito a segunda e a terça. Não, porque no domingo ela já tem direito a folga. Claro. Entendeu? Se a lei fala sem prejuízo de remuneração, conta segunda e terça. Segunda e terça-feira, pra ficar claro aí pra todo mundo. Paulo, tem um assunto muito importante que está em alta, principalmente nesse mês de abril, abril verde. A gente sabe que os meses ganham cores pra lembrar de causas importantes. E esse abril verde lembra da prevenção dos casos de acidentes e doenças de trabalho. E aí, quando se fala nesse assunto, os dados aqui da Paraíba são muito alarmantes. A cada hora, três paraibanos são afastados de empresas ou repartições públicas por causa de acidentes ou doenças adquiridas no ambiente de trabalho. Quem está nessa situação, muitas vezes, tem dificuldade de comprovar o problema e dar entrada na documentação pra receber os benefícios do INSS. Aqui em João Pessoa, existe um serviço pra ajudar os trabalhadores nessas situações. Aos 34 anos, Daniel sofre as consequências de uma doença que adquiriu enquanto trabalhava numa vidraçaria. Ele não imaginava que a poeira dos vidros causaria um problema nos pulmões, que o deixou praticamente inválido. Hoje, Daniel só tem um pulmão funcionando e precisa conviver com dores e cansaço. Começou com febre. Teve febre, dor no corpo e bastante dor. Com o tempo, veio a falta de ar. Aí, cada vez mais foi agravando, até chegar a um ponto de até ter uma hemorragia. Além da doença sem cura, a luta de Daniel é para ter de volta o auxílio que foi cortado em janeiro deste ano pelo INSS. Se eu soubesse que eu ia passar esses 10 anos contribuindo para o INSS para quando chegar numa necessidade ser negado o meu direito, eu não tinha não. Eu não tinha passado esse tempo todo contribuindo para o INSS, não. Casos como o de Daniel também são enquadrados como acidentes de trabalho. Segundo o Ministério Público do Trabalho, mais de 5 mil registros como este são feitos por ano na Paraíba. De acordo com dados do INSS, a cada hora, três trabalhadores na Paraíba são afastados das suas atividades por doenças e acidentes de trabalho. E mais de 70% das vítimas são homens em idade produtiva, de 20 a 44 anos. Durante todo este mês, a campanha Abril Verde alerta a população sobre essa realidade tão preocupante. Os empregadores precisam manter os programas que a legislação estabelece voltados à saúde, à proteção da saúde, à segurança do trabalhador. Tanto em questão de exames médicos que devem ser pedidos aos trabalhadores, que devem ter um acompanhamento da saúde, tanto em relação aos equipamentos de proteção. A CLT estabelece a possibilidade de um empregado que não estiver utilizando o equipamento de proteção individual que for fornecido pela empresa, a possibilidade de ser sancionado com advertência, com suspensão. Aqui em João Pessoa, trabalhadores vítimas desses acidentes são atendidos pelo Centro Regional de Saúde do Trabalhador, o SERESTE, que funciona no Cais de Jaguaribe. Além de acolher e dar assistência ao trabalhador, o SERESTE também atua com o Núcleo de Vigilância dos Processos Produtivos, que desenvolve ações de inspeção sanitária em saúde do trabalhador, identificando riscos no ambiente de trabalho para tentar solucioná-los. Segundo o coordenador do SERESTE, a ideia é dar um suporte aos profissionais vítimas da falta de segurança no trabalho. A equipe multiprofissional escuta do trabalhador como é que desenvolve o seu processo de trabalho e passa a entender quais são os riscos e as cargas presentes no ambiente de trabalho que acometem a doença relacionada ao trabalho ou até mesmo os agravos. Antes de procurar o SERESTE, é preciso ir até o posto de saúde mais próximo e pegar um encaminhamento para o serviço. A gente faz todo um estudo, emissão de relatório técnico, emissão de comunicação de acidente de trabalho para que o trabalhador munido dessas informações possa recorrer à Previdência Social com esses dados. A gente ligou para o INSS e eles disseram que vão apurar esse caso aí para saber o que aconteceu com o benefício do Daniel, que ainda não conseguiu adquirir essa licença que ele precisa por causa da doença que adquiriu no trabalho. Paulo, antes da gente comentar essas situações desse tipo, vamos colocar Campina Grande nessa conversa também. Lá eles têm não o SERESTE, mas o SERESTE, que é o Centro Regional de Reabilitação e Assistência. Esse centro faz um pouco mais do que faz esse aqui em João Pessoa. Laysa, bom dia para você. Isso, Patrícia, muito bom dia a você, bom dia a Paulo, bom dia ao pessoal de casa. Aqui são mais de 10 especialidades. Então, a gente está aqui nesse ginásio de fisioterapia, que é para reabilitar os pacientes, mas tem também piscina, tem fisioterapia motora, neurológica, tem nutrição, psicologia, enfim, vários serviços diferentes para o trabalhador. Eu vou conversar agora com o Eduardo, que é o diretor do SERESTE, porque olha só, só este ano, nesse primeiro trimestre, 350 pessoas já foram atendidas aqui. E aí, Eduardo, eu queria saber, primeiro, como ter acesso ao serviço? Bom dia. Bom dia. Primeiro, tem que ter um encaminhamento médico, cartão do SUS, documento de identificação e residência. Pode ser de Campina Grande ou 70 cidades ao redor. E aqui não é pronto atendimento, já vem com encaminhamento, seja do médico, seja do INSS, seja do hospital, seja no posto de saúde. Então, assim, ele vem já com encaminhamento e já faz o agendamento, hora marcada, tem o atendimento. Quais são os casos de acidentes e doenças mais frequentes que chegam aqui? Os acidentes são amputações, por má uso dos equipamentos, ou não uso, ou imperícia dos equipamentos, e também são doenças ocupacionais, certo? São aquelas doenças decorrentes ao exercício repetitivo, são leedotes e, assim, dores crônicas, que são profissionais da iniciativa privada como empresas, indústrias e também da construção civil. Agora, assim, como é que é a demanda aqui para vocês? Tem a pessoa que chegar aqui com encaminhamento, vai ser logo atendida ou precisa ter fila de espera? Como é que é? A gente começou a otimizar as coisas e começou a fila andar, né? Como se diz, a gente tinha uma fila de espera de mais de 300 pacientes, hoje a gente conseguiu já equilibrar decorrente a alguns profissionais a começar a fazer o rodízio, reabilitar e botar no campo de trabalho novos profissionais. O paciente chega, faz uma triagem lá na recepção, passa pelo serviço social e do serviço social ele é encaminhado para o profissional que vai atender, no máximo, na mesma semana ele já está sendo atendido. Para terminar, o endereço e o telefone aqui, o pessoal tira dúvida, qualquer coisa? Avenida Dinamérica, logo após o lado do contorno do meninão, o telefone é 3315-5100, o atendimento chega ao sexto, horário comercial de 7 às 11, de 13 às 17. Ok, Eduardo, muito obrigada pelas informações. Pois é, Patrícia, esse centro é recente, foi inaugurado há 10 meses, é bom a gente saber que tem o centro, que funciona, né? Mas é uma coisa que ninguém quer precisar, então fica aí o alerta nesse abril verde para todo mundo se prevenir contra os acidentes de trabalho, se é que é possível, né? É isso, Laysa, obrigada, viu? Bom trabalho para você. Paulo, essas situações, como a gente mostrou agora, em que os trabalhadores têm uma dificuldade para acessar o benefício quando necessário. Primeiro, esse índice que você falou de três trabalhadores... A cada hora. A cada hora, tem que levar em conta o deslocamento para o trabalho. Exato. O que está ocorrendo muito aqui na nossa cidade? Acidentes de moto. A maioria dos trabalhadores estão utilizando moto. É o que nós temos de mais pedido na Justiça Federal, são esses casos, toda vez o acidente envolve uma moto. Porque a Justiça entende que se você tiver um deslocamento de trabalho em casa, conta com o acidente de trabalho. Isso deve estar engordando as estatísticas. O principal documento que o trabalhador deve ter, o segurado deve ter, é a CATE. Carta de assistente de trabalho. Se a empresa se negar, você pode ir no hospital que você foi atendido, você pode ir no seu sindicato para requerer a CATE, não tem problema algum. E aí leva esse documento direto... Exatamente, para dar entrada no INSS, tem que ter esse documento. A CATE tem que existir. Hoje, qual que é? E muitas empresas se negam a fornecer, para dizer que não houve acidente de trabalho no ambiente interno dela. Qual é a exigência do Ministério do Trabalho para o seguro-desemprego? Para o acidente de trabalho. Isso, exatamente. Que seja um acidente no trabalho, ou no deslocamento, ou uma doença profissional. Mas quanto tempo de contribuição para ter direito? Há 12 meses. Não, acidente de trabalho não existe carência. Não existe carência. Não existe carência. Essa é a informação importante. Não tem carência. Agora, eu queria que no abril, no abril, ver, o governo federal abrisse os olhos e reabilitasse o setor de reabilitação profissional do INSS, que está totalmente sucateado aqui numa pessoa. Eu só queria isso. É um alerta certamente importante, o serviço que tem que funcionar. Lógico. Agora, não funciona porque falta pessoal. Não existe concurso público. O problema é que falta profissionais lá para reabilitar o segurado. Muitas vezes o segurado vai, não é reabilitado, não por incompetência dos profissionais, mas sim por falta de profissionais e condições de trabalho. O serviço público hoje, na maioria dos setores, está totalmente sucateado por falta de pessoal. A verdade tem que ser dita. Obrigada, Paulo, pela sua contribuição valiosa de sempre aqui. Bom dia. Semana que vem eu te espero. Se Deus quiser, né? Fez-feira. Até lá. Vou lhe desejar um feliz Pásco e um feliz Pásco para os nossos telespectadores. Obrigada, querida. Até semana que vem. Tchau, tchau. Aproveita o meu chocolate, senhor. Não pode deixar comigo. Um abraço, Patrícia. Boa semana.